Começar com o Renan no saque Bora no alto Já passou para o outro lado, já passou para esse lado Não deu, não deu para o Felipe Já fazendo 1x0 Portanto o Team Franklin, Brisa e Sandrei Devem abrir amanhã As finais O primeiro jogo das quartas de final valendo vaga na CM Se eu não me engano amanhã começando a partir das 4 horas Da tarde horário de Brasília Porque tem fuso em Cuiabá Bola na diagonal e vibra Você viu pela vibração, né? Segundo ponto Está vindo no saque Felipe, Renan Ameaçou ele no bloqueio, Paraná não foi Salvou, joga para o alto A bola acabou saindo Primeiro ponto de Renan e Felipe É, gravando de cabeça o Paraná E aí abrindo dois pontinhos E aí abrindo dois pontinhos, está vindo e já está Paraná O Renan, agora a parte de baixo da tabela Da chave dos vencedores Bola para cima do Felipe E não deu para o Renan Se não é direto na placa Show de bola, Maurão É com você, bora aí Vamos lá E aí, ó A troca de lado Dois pontinhos E perdeu vai para a repescagem Quem ganhar só volta amanhã nas quartas E agora vem Renan Olha lá para cima do Paraná Filipinho Vem Paraná Bola no fundo Conquistando Conquistando o ponto E ajeitando vem Tavinho Pega os pontinhos Vem Renan Vem Felipe Tentou tirar a bola do Paraná Ah, deu defesa Vem voltando De novo para você Vai com o Renan Passando a bola Garendo vaga nas quartas Bola lá para cima do Felipe Vem Renan Vem o bloqueio Passa pelo Paraná O Filipinho Vibrando De novo, ó Três pontinhos A vantagem do tá vindo O Paraná O Paraná O Paraná Mandando a bola no fundo Deu defesa O Paraná Vem o Renan pingando O Paraná joga para o alto Levantou Paraná Deu defesa O Paraná O Renan O Renan levanta Vem Felipe Tavinho pega Paraná Vem o Tavinho Mandando a bola no fundo Pegou O Filipinho levantou Vem Renan Deu defesa A bola não cai Levantou Vem Tavinho A fita Não deixou Ai para dois pontos Quatro, seis Vai indo Vagando 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 As quartas Vem Paraná Conseguiu pegar Na ponta do dedo De novo Na ponta do dedo Do Felipe Vem chegando Levantando Vem o Paraná Na ponta do dedo Pegando o Renan O Felipe levanta Manda a bola do fundo Para cima Do Paraná A bola voltou Para cima Paraná Tavinho Estava caindo Chegando o Felipe E aí A fita ajudou E agora a troca de lado Encostaram no placar Renan e Felipe Seis a seis E perdendo é para a repescagem Vai daí você Vai daí você E o placar Agora é tudo igual Seis Seis É o placar E aí E aí a bola Saboroso E aí um pontinho Vira 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 Renan e Felipe Agora a frente do placar Agora ficar três pontos Da vantagem Do Tavinho E o Paraná Recuperaram o Renan E o Felipe Volta para cima Do Paraná Tavinho levanta Vem o Paraná Vem mandando a bola do fundo Pegando o Felipe Lá vem o Filipinho Deu defesa do Tavinho Paraná pegou Tavinho Para na rede A bola bate na fita Vem para cima do Renan Felipinho jogando para o alto Mandando na diagonal Vem o Paraná Subiu Bateu na fita Aí aqui no chat O Gilvan Santos A visão do barra do Seu Fernando É o pai do Frank Ele está ligado lá em Maceió Se fosse Seu Fernando Aquele abraço Seu Fernando Já está feliz Por causa do Brisa Que está nas quartas Agora vai ter o confronto O Brisa e Franklin De novo Seu Fernando Feliz da vida Lá em Maceió Acompanhando no par dele Lá em Maceió Amanhã É o seu primeiro jogo do dia Franklin e o Tinho Brisa e o Sandrei Primeiro jogo Das quartas E agora Paraná conseguindo ponto 8x8 O pedido do tempo fez bem Jogo empatado Vem levantando Vem Felipe E a bola lá no fundo Conquistando o ponto A galera aqui no chat O Cássio Garcia Mandando um abraço Para a galera Do Resenha Futebol E a galera Toda ligada E aí Acabou chegando Mas não conseguiu Pegar o Renan 9x9 Troca de lado É ponto a ponto Vale o jogo Vale o vaga Para as quartas Vem Felipe Vem Renan Mandando a bola Na diagonal Deu defesa Levantou Na diagonal Deu defesa Para o Filipinho E aí O Paraná Acho que a bola Força e saiu Na frente Renan e Felipe 10x9 Próximo jogo Teremos Gogo e Bruninho Contra Longo E Lalazinho Estão bem nas quartas E aí depois Viremos Para a repescagem Está rolando o jogo Na quadra Da repescagem Daqui a pouco Eu passo Um andamento Para vocês Aí o Moreno Técnico da dupla O pai do Filipinho Ali no córner Mandando para trás Com calma Trabalha Tavingo Levanta E aí A bola da outra quadra Invadiu Aí tem que voltar o ponto São 3 quadras Se eu não me engano Não sei ter Bonifácia 3 ou 4 quadras E aí Uma das bolas Invadindo A quadra principal E aí voltou o ponto Amanhã começando as finais A partir das quartas De final Primeiras quartas De final Já definida Primeiro jogo E o time Franklin Contra Prisa E Sandrei E agora o placar é 10 9 é o placar É a regia da areia Direto aqui O CT Bonifácia Vai para o saque O Filipinho Recebeu o Paraná Está vindo a bola O Paraná no meio fundo Está ligado Mas tem que correr Corre e dá tempo Filipinho Paraná Está vindo Olha o Paraná Vai Tudo igual 10 a 10 Ninguém escapando Lembrando um set Só amanhã Semifinais Finais Que Melhor de 3 Paraná A bola escapou Renan Pegou Me ajuda o Felipe Renan ajudou Conseguiu A bola passou E agora Vem Paraná No fundo Bola boa Bola dentro Bola na linha A frente do placar De novo Está vindo E Paraná 11 a 10 Baraná Saque sempre Em cima Do Filipinho De peito Tavinho Vai dando a bola Do fundo Vem Renan Levantando Vai no bloqueio Por cima Que bola Do Felipe Deixando tudo igual De novo 11 a 11 De novo Para você Tudo igual 11 a 11 Ao vagar E aí Chega na bola Vem de paralela Pegando de pé Trocado Renan E agora A fita Deixou Rolou 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 E a bola Cai Do outro lado A frente De novo Renan Zé Felipe Aponta Aponta Vai levada Joga nas quartas É o taf de número 23 No centembro de face O Tinhaga Futebol e Cup Siga no Instagram Arruba Taf underline Futebol Taf underline Futebol Olha o Jota Paraná E agora Foi lá no fundo Todo mundo na frente Ninguém escapando 12 a 12 Se empatar 17 a 17 Ganha Aqui abriu 2 pontos Aproveite Abre a câmera Do seu celular E capture O QR Code Em naranja No canto esquerdo Do seu vídeo Inferior Você vai Para a Digital Freedom Ponto Solution Abra sua Conta Digital Sua carteira Digital A Digital Freedom São banco Banco do futebol Olha o saque Forçado Para cima Do Felipinho Sempre para cima Do Felipinho Vem de novo Bola Boa Bola Bola dentro De novo Subiu Foi lá E agora vem Felipe Vem a bola Para cima O Jota Paraná Vem subindo Vem mandando A bola Boa Conquestando O ponto Valendo Vaga Para as quartas E amanhã As finais Começando A partir das quartas De final Vem Felipinho Vem subindo Tudo igual E agora na frente Felipinho Renan Você viu Que o Aiga Está ali ao vivo No Instagram Subindo De novo Olha Na ponta Do pé A bola Acabou escapando Do Paraná Na frente De novo Renan Felipe Vem 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 Está ponto A ponto Julva Santos Além do seu Fernando A mãe do Frank E do Brisa A mãe do Nome Manda o nome Para mim Que eu falo Agora eu esqueci Seu Fernando Lá em Maceió Vai sofrer amanhã Mas o bom Pelo menos Que um filho Vai ganhar Vai passar De fase E agora O Renan 15 Agora reta Final de jogo Reta Final de jogo Ponto a ponto Para você É estranha Da dupla Paraná e Tavinho No TAF Renan e Felipe Com o uniforme dourado Que terminaram Ano passado Na liderança Do TAF Uniforme dourado Captura o QR Code Aqui em amarelo Com a câmera do seu celular Vai para Tinhagaloja.com.br Você pode comprar Uniforme dourado Preto e laranja E aí Vibrando Um ponto Acabando esse jogo Teremos o Gugu e o Bruninho Contra Longo e o Alasinho Fechando as oitavas E aí começaremos A transmitir na quadra principal A repescagem Boa lá para cima Do Davinho Pegando Jogando Para o alto Felipinho Lá vem o Paraná Passa de segunda Legado O Felipinho Pegou o Renan Levanta Felipe Vem para trás Paraná pegou O Paraná não cai Vem de novo O Paraná para o ataque Vem na Diagonal Renan Diminui para um ponto de novo 15 e 16 Reta final de jogo Fala comigo Fala comigo Resenha Está me procurando Oi Estão te chamando aqui Meu querido Eles querem te ver Aqui pertinho de nós Aonde? Quem? É o bebê Que bebê? O Bernardinho Vem a bola Para cima do Felipe Vem Renan Levantando Vem Felipe A bola acabou saindo Tudo igual Tudo igual Reta final Foram recuperar Dois pontos O Tavinho Paraná Estava 14 e 16 Recuperaram Dois pontos Vem Paraná Sempre em cima Do Felipe Renan Felipe Bola para cima Do Tavinho Vem Tavinho No fundo Tem Metpoint Tavinho E Paraná Vibrando A vibração Do Paraná Com o ponto E vem o próprio Brussac Paraná Bola para cima Do Felipinho Renan Felipe Chega Tavinho Passa de primeira Trabalha Vem de segunda Saneirou Deu defesa Joga para o alto Tavinho Buscou Paraná Foi mas não Passou Evitando o primeiro Metpoint Eu falei Vamos a dois Ganha agora Quem abriu Dois pontos Ganha agora Quem abriu Dois pontos Vem Renan Prossac Tudo igual Em ganhar Pega o vencedor Do próximo jogo Entre Gugu e Bruninho Longo Iralazinho Nas quartas Quem perder Vai para a repescagem Vem o Paraná Vem Felipe Vem o Paraná Vem o Paraná Bola para cima Do Felipinho Vem o Renan Vem o Felipinho Vem mandando a bola No fundo Tavinho pegando Vem o Paraná Levantou de coxa Passou de segunda Trabalha com calma Acelerou Renan E a fita ajudou E agora Quem tem McPoint É Felipinho Renan De novo Para você A fita ajudando Primeiro jogo Das oitavas Deu vitória Do Eutinho Franklin Sobre Juninho E Negabinha Depois Brisa E Sandrê Venceram Bruno Barros E Vinícius Portanto Primeiro jogo Das quartas Amanhã Brisa E Sandrê Contra Eutinho Franklin O Juninho E o Negabinha Bruno Barros E o Vinícius Foram para a repescagem Vem levantando Vem o Paraná Botando a bola Na areia E lá vamos nós Tudo igual De novo Valendo vaga Nas quartas Autorizou Saque sempre Em cima do Felipe Mingou O Paraná se esticou Mas não conseguiu E agora O segundo Matpoint Para o Felipe M Para o Renan E agora Temos de novo O death point Nos pés Agora de Felipe E da bola E agora Com calma Renan Ajuda a fazer O montinho Combinando O Felipe Bola para cima Do Paraná Levantou De ombro Na categoria O Paraná Arriscou tudo Tudo igual De novo Concentrado Paraná E agora Mudou O saque No Renan Corredando A bola Do fundo Tavinho Jogando Para o alto Passou de segunda Trabalha com calma Vem Renan No bingo Para fazer O terceiro Matpoint Vem 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 Levanta Vem o Paraná O Paraná Pingando Chegou na bola Pode fechar o Renan Inteiro na bola O Paraná Levantou Deve que voltar um pouco Mandando Para lá no fundo O Paraná Para salvar Salvando o match point O jogo que se recusa Acabar 20 a 20 Balazinho e longo Quadra 3 Nem E Saldanha Eduardinho E Répe É Tavinho Paraná Renanzinho E Filipinho Dorme com este rojão Aí É o melhor Do futebol Brasileiro Mandarês Do CT Bonifácio Vai brisar agora Tavinho Recebeu Filipinho Vem subindo Vem Filipinho Vem mandando A bola do fundo Vem Paraná Conseguiu pegar Voltou Felipe Deu defesa Do Tavinho Levantando Vem o Tavinho Cavou em cima Do Renan A bola Passou A bola Dentro A bola foi dentro Na defesa Do Renan De novo Filipinho pegou A pancada Vem o Tavinho E aí A bola foi dentro Quarto Backpoint Para o Filipinho E para o Renan Ganha Que abri Dois pontos E agora Vem Filipinho Saque premiado Vai ser fácil Duvido Vai vir uma seta Correndo aí Pode vir 10 Então Em that point Renanzinho Felipe Vem a bola Para cima Do Renan Vem Tavinho Vem Vem o Paraná Para salvar Para deixar tudo Igual De novo 21 A 21 De novo Davinho Levanta E cavando De cabeça O Paraná Por outro Ângulo Para você Acerte o saque No banner Do Lucky Sports E leve Brindes E agora Vem Paraná Vem a bola Para cima Do Filipinho Vem Renan Levantando Vem Felipe Gravou O Paraná O Paraná Foi esperando O Pengo Cravando Vem o Paraná Vem o Paraná Vem o Paraná Vem o Paraná Olhou 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 Bota Para o Aral No fundo Mandando Vamos lá Vem com a questão Do ponto De novo Para você Luta em palco 22 a 22 Jogo Se recusa Acabar valendo Vaga Nas quartas E a bola Vem para cima Do Filipinho Vem Renan Levantando Vem Felipe Para do fundo Deu defesa Para o Tavinho Paraná Levanta Está tudo igual Vale o bat Point da partida Vem no bloqueio Melhor Para o Paraná 23 a 22 Vem no vaga Nas quartas Aí o bloqueio De novo Do Paraná Na ponta Do dedo E agora De novo E aí o nosso Cinegrafista Melandro Passando Saltitando Na quadra Atrás do Tavinho E aí o Tavinho Combinando Bola para cima Do Filipinho Renan levanta Vem no bloqueio De novo Deu defesa Abara com calma Vem Filipinho Vem o Renan Na diagonal Para deixar Tudo Empatado De novo Um jogo Épico Para vocês E agora Vem Renan Combinando Com a mesa Quem saca É o Felipe Vendo com a mesa Conferindo É o Felipe Que vai Para o saque Varendo Vaga Para as quartas De final Próximo jogo O Gui Bruninho Longo Ilalazinho Vem a bola Vem a bola Para cima do Paraná Usou a fita Filipinho Chega Renan Estava lá atrás O Paraná Viu bem o Renan Mais um E agora Felipe Subiu Gravou 25 a 23